E a quarta-feira do Compre Mais chegou no Atacarejo Compre Bem, onde você garante as melhores ofertas para a semana. As ofertas são válidas apenas para esta quarta-feira, 1º de março, ou enquanto durarem os estoques. Então aproveite e inicie o mês de março economizando. Baixe o app Clube Atacarejo Compre Bem, pois ele facilita a sua vida. Baixe em sua loja de aplicativos e acesse a hora que quiser todas as promoções e encartes. É rápido e fácil. Adquira as ofertas imperdíveis neste dia, como leite Piracanjuba Integral 1 litro por R$ 3,99 no clube. Tem queijo, mussarela, presidente, fatiado 300 gramas por R$ 13,90 no clube. Polenta, fine fati, congelada 1 kg por R$ 4,98 no clube. Também tem refrigerante Coca-Cola Zero 2 litros por R$ 6,99 no clube. Adquira carne de frango, filé de peito sem osso congelado por R$ 13,90 no clube. Também tem filé de tilápia, carlinhos congelado 400 gramas por R$ 17,90 no clube. São ofertas imperdíveis e válidas somente nesta quarta-feira, 1º de março. O Atacarejo Compre Bem em Veranópolis está localizado na 470 no quilômetro 176, em amplo espaço e com estacionamento exclusivo. Venha você também e economize muito mais.